Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um Shibu de Fishing, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar nossos vídeos e seguir a gente lá no Instagram. Tendo alguma dúvida, deixando as perguntas e respostas aqui. Pessoal, hoje eu vou falar sobre as licenças de pesca. Licenças, Shibu? Que eu saiba, só existe uma. Em teoria, pessoal, só existe uma, mas poderiam existir até três ou até mais do que três, ok? E aí eu vou falar o porquê disso, é a base legal da Constituição Brasileira, do Pacto Federativo, o Brasil é uma república federativa, então você tem no âmbito da legislação ambiental, o federal, o estadual e o municipal. Você viu que eu fiz assim, federal, estadual e municipal, e não fiz assim, federal, estadual e municipal? Por quê? Porque os três têm a mesma autonomia e o mesmo poder de exigir ou de legislar sobre o seu território, ok? E na questão ambiental também se aplica isso. Então você pode ter sobreposição de regramentos, sobreposição de legislação. Aqui no Brasil, a priori, a priori, não existe licenciamento de pesca, posso estar enganado, tá? Específico para pesca no âmbito municipal, tá? O pessoal pode falar, ah, Barcelos, mas Barcelos é uma taxa de visitação, né? Então, em outros lugares também pode ter, mas geralmente é taxa de visitação. Agora, licença de pesca, você tem alguns estados que têm licença de pesca estadual. E nem sempre esses estados, eles têm convênio ou pacto com a União, né? Com o federal. Então, em teoria, você precisaria ter, nesses casos, a licença federal e a licença estadual, ok? Então isso saiu em discussão em alguns grupos, tá? Foi uma discussão algum tempinho atrás. Reincidente em vários grupos, por conta de entendimentos. Ah, mas eu tirei a licença federal, que é mais barata. Ah, eu tirei a licença estadual, que é mais barata. Mas no rio que eu vou pescar, ele é estadual. O rio que eu vou pescar é federal. Eu, particularmente, não sei o entendimento dos comandos do policiamento ambiental de cada estado. Nem o entendimento do Instituto Chico Mendes e IBAMA sobre essa questão. Então, recomendo, se você for pescar em algum lugar que precisa de uma licença estadual, qualquer lugar que você for pescar, consulte o comando de policiamento ambiental local. Basicamente, são eles que fazem a fiscalização mais de perto, mais presente. E aí, olha, gostei de uma informação. É necessário licença de pesca estadual, municipal ou federal? Qual delas é necessária? Ah, aqui precisa de tal e tal. Ah, beleza. Aí você vai procurar o órgão ambiental estadual ou o site lá da licença de pesca nacional e vai emitir, tá? Então, e vale muito a pena, pessoal, ter. Vai ter todo o pessoal do mimimi e eu não dou... Não tiro a razão do pessoal do mimimi que quando o mimimi é, poxa, mas... Eu pago, pago, pago e não vejo fiscalização. Infelizmente, mas a gente tem que fazer o nosso papel. Agora, eu não dou razão pro pessoal do mimimi que fala, poxa, mas eu vou pagar 60 reais no ano pra pescar uma vez, vai. Essa é a regra. Essa é a regra. Então, poxa, e o que que é 60 reais? Se de repente você vai pescar e você tem a sua tralha toda apreendida. E aí? Saiu caro, saiu barato? Muitas vezes a gente tem conjunto, que só um conjuntinho passa desse valor tranquilamente. Às vezes uma isca passa desse valor. Né? Dependendo da isca artificial. Então, sim, vale muito a pena. E é uma obrigação nossa, né? A gente... Ah, mas aqui onde eu pesco não tem fiscalização. Continua sendo uma obrigação nossa. Né? E se... Ah, mas eu nunca ia, daí o cara foi lá e foi apreendido. Ah, mas aqui nunca teve. Já era. Já era. Perdeu. Perdeu e provavelmente não vai conseguir recuperar. Tá? Então, assim, esse vídeo aí foi mais pra falar que existe a possibilidade de existir mais do que uma licença de pesca. Então, evite confusão. Tá? Evite confusão. Então, tente andar sempre dentro da lei e evitar dor de cabeça, porque se você perder o equipamento, vai ser bem complicado. Beleza? Um abraço. Até a próxima.